Ela chega pra Valdo, Bebeto abre pela esquerda, recebe Bebeto, branco, tenta devolução com Bebeto, força a frente. Ele vai pro chão, fica reclamando o Trollho. Branco é quem vai pra cobrança, leva cinco jogadores no Brasil, ele bate e faça, ela passa, esquerda do gol de Pompido. Aldair se jogava ali pela área, Ricardo também, os zagueiros brasileiros. A abertura é pra Valdo, vai pra cima da marcação do Clausen, branco, pisa na bola, gira na frente do Batista, recebe a entrada de Batista e falta. É o Jorginho, vocês sabem, é o titular do time, sofreu uma contusão no joelho. Dunga partiu pra cobrança, bateu direto, bateu muito mal, jogou longe do gol, é só tiro de meta. Essa seria, sim, os jogos de pré-olímpico e de olimpíadas. Se contarmos isso, fica a igualdade em 31 a 31. Não é brincadeira. Três títulos mundiais do Brasil, dois da Argentina. É um grande clássico do futebol mundial. Tá aí Dunga, arriscou, bateu Pompido, solta, foi nela! Era o que faltava, o Dunga se aproximava, metendo o gol, e este momento pra fazer a torcida acordar. Aí, a torcida acordou. Aldair faz lindo lance, pra branco, agora vamos, pra cima dele. Sai bem Bebeto, chegou Silas, Romário na direita, você Bebeto! Pede o pênalti, Bebeto! Pede o pênalti, a torcida! Manda seguir, Juan Cardelino! Vamos ver, vamos acompanhar aqui. Foi nada, absolutamente nada, antes que o Bebeto chutar o toque. Aí o Ricardo entrou, mostrou todas as ferramentas e recebe o cartão amarelo. Do Juan Cardelino. Mas eu dizia, Chico, faltava um lance, foi aquele do Dunga, já pôs fogo no jogo. É, então é incendiada, mas eu acho uma grande falta de inteligência deixar o jogador da competência do Maradona, jogar tão livre como ele tá jogando. Não interessa a forma em que ele está, não interessa o preparo físico dele, porque gênio é gênio, é gênio, em qualquer momento ele inventa uma. A Argentina só fez três faltas até agora. O Brasil tinha cometido sete. Tem bola na área brasileira, olha o toque, sai que é sua, Tafarel! Isso! Bebeto não achar nada, até aí o Ruggeri. Maradona, sabe demais. Clausen. Partiu Maradona, o lançamento era pra ele, o corte é feito, o lateral é argentino. Você tem uma ideia de, olha aí, geral, logo acima, numerada, cadeiras, aqui é o local onde tudo vai ter pouca gente. Excepcional o público no Maracanã. O Rutiaga, enfiou pra Maradona, saiu o Tafarel, que imagina marcando o Bodeira por ali. Sai esperto o Tafarel. Monty Python, o sentido da vida, uma comédia, amanhã em primeira exibição, olha o replay aí. Então lá vem Brasil, Dunga, tenta descolar o lançamento pra Branco. Ajeita no peito Calderon, insistiu Branco, levou vantagem, foi trombado, pede a falta, Batista fez a falta, o ato marcou e o Brasil tem a chance da cobrança de falta. Era isso que tava faltando Calderon, era isso, era chegar mais um pro ataque. A barreira esquisita, meio aberta ali, pro Pompírio poder enxergar alguma coisa, 28. Bebeto tem a chance da cobrança, Valdo fica por ali, Branco mais atrás, partiu Bebeto, pé direito, bateu! Linda cobrança de Bebeto! Excepcional a defesa de Pompírio com a mão trocada. Lá no ângulo superior esquerdo, olha lá, ia passando, ele trocou e deu tapa de gato. Por outro ângulo pra você curtir. Em modo maior da Argentina, o Daíl tá lá, Ricardo também, capricho na cobrança, saiu Pompírio, bate nela, domina Silas, tentou direto pro gol, tá certo. Pegou mal, jogou longe do gol do Pompírio, mas chegou o time brasileiro. 89, a Globo pega pra valer. Silas, Romário se mexe, Bebeto também, Aldair tem Dunga do lado. Arrisca a subida, bateu de longe Aldair, jogou longe do gol do Pompírio. Oitava tentativa brasileira, você vê no replay, ó, clareou, ele mandou. Tá bem, Valdo, a enfiada de bola é pra Silas, o lançamento é excepcional. Romário na área, quero ver o cruzamento, capricha as tiras pra Bebeto. Antes dele, o corte de cabeça do Sensini, que o Bebeto tava de frente pro gol. Sem goleiro, olha no replay aí, por trás do gol, olha só. O Pompírio passa em branco, fica na saudade. O Bebeto já ia comemorar o gol quando o Sensini meteu a cabeça e tirou. Valdo na cobrança, tá de fechado, o corte é feito, sobra brasileira, Dunga. Já tem o Valdo. Tá bem cruzamento, por baixo, na boa. Branco, tenta achar o espaço, tá difícil, cruzou. Brasil ajeita. Desfiado e vai à esquerda do Pompírio. Mauro Galvão veio lá de trás. O Silas chegou pra bater, olha lá. O Juiz não apontou pra lado nenhum, então o Branco foi na malandragem, pegou e bateu rapidinho. Aldo sai bem do Batista, tocou pro Branco. Olha o cruzamento. Olha que mais bonita, pareceu. O Aldo ajeitou, vai bater com todo carinho. Toque de cabeça pro Pompírio. No que girou o corpo, tava difícil a posição pra ele, olha só por trás do gol. Mas como ele sobe bem, mete a cabeça, Pompírio é que é um grande goleiro, tava ali, né? Aliás, outra coisa eu não digo, mas carne de goleiro a gente não tem. Tá bem Brasil, essa é boa, Romário meteu pro meio. Saiu Pompírio, o Ronaldo foi pedindo a obstrução. Aí ele ali reclamando, o Rebeto também ficou chiando. Imagina que chegou ali na cobertura. Foi lá da direita. Por lá também o Calderon. Partiu o Calderon pela direita, o Bruchaga meteu na área. Ricardo tira bem. Valdo vem com ela, Batista insiste. O Bruchaga com a sobra. 46 e 30. Juan Cardelino quer jogo, Maradona domina e ele é sempre perigoso. Branco mete a cabeça. Já estava impedido o jogador argentino, mas ergue o braço. Juan Cardelino e determina o final dos primeiros 45 minutos. Rol a bola no toque argentino. Maradona tenta o primeiro lance, Romário vai nele. Insiste Maradona. Aí o Brasil. Romário, a galera gosta, Maradona fica por ali. Romário puxa mais atrás. É o segundo tempo de jogo. 0 a 0 o Brasil e a Argentina. O Brasil vai tentar mais uma jogada ofensiva. Começa com o Silas. Valdo. Romário com o Valdo. Bonito lance, apenas Bebeto na área. Ele arma um cruzamento na direção de Bebeto. Ajeita no peito. Ficou pedindo o toque de mão do jogador argentino. Juan Cardelino mandou seguir. Mas reclamou com muita convicção, Bebeto, hein? Lá vem o Brasil de novo. Branco dá o apoio lá pela esquerda. Faz a fita no primeiro. Ainda branco. Capricha no cruzamento. É para Silas. Chegou para ele. Vai botar na área de novo. Bateu por baixo. Romário. Agora Bebeto! Brasil! Golaço de Bebeto! Brasil! Brasil! Aos 2 e 40 do segundo tempo. Silas! Romário consciente! Bebeto bonito do ângulo superior direito. Brasil! Um gol para ninguém botar defeito da seleção brasileira. Bebeto sete! Brasil 1 a 0! Aos 2 e 40 do segundo tempo. Explode o Maracanã! Grita a torcida por outro ângulo para você curtir de novo. Tudo consciente. Olha o Romário! Ele disse faz Bebeto! Bebeto agradeceu! Solta o abombe! Partiu para o abraço! Um golaço do Brasil! O gol de Bebeto! O Brasil larga na frente! O Brasil na boa! E agora fica difícil a situação do Brasil. A Argentina vem com 5 contra 5 brasileiros. Maradona! Saiu bem Mauro Galvão na cobertura. Com moral! Toca de lado! Silas! Tem espaço! Lá vai Mauro Galvão curtindo o mariponteiro esquerdo. Silas! Olhou o Valdo entrando pela direita. Lançou para Bebeto, tentou para Romário. O Brau falhou. Romário você! Saiu o goleiro! Olha o gol brasileiro! Gol! Brasil! Romário! Aos 9 e 40 do segundo tempo! O Brasil mata a frente de vez! Coisa feia, Brau! Chutou para o lado errado! Romário! Este é o Romário que eu conheço! Brasil! Acredicou! Tirou do goleiro! Meteu para o gol! Saiu para o abraço! Brasil! Brasil duas vezes! Bebeto e Romário! O Brasil à frente! Abre em cima da Argentina! 2 a 0 Brasil! Espertíssimo Romário! O melhor desse gol é o Romário ter desencabulado. O Romário não podia ficar mais um jogo sem fazer gol. O Romário não perde esses gols. Esses gols de bolinha que escapora, bolinha que sobra. Sobrou ele está ali, ele confere. Ele é um goleador nato. Essa é a seleção brasileira que todos querem ver. Está bem a Argentina! Tem que tomar cuidado! Isso! Aldaí! Na bola por baixo! Em cima do trólio para ceder o escanteio. Confira o placar enquanto você vai curtindo o replay. Na marcação precisa de Aldaí! Aí o Dunga recebe. E a galera não perdoa. É com a Argentina! Toca de um lado e ela gritolé. Toca para o outro e ela gritolé. Valdo! Da Bebeto passou à sua frente. O árbitro marcava a falta em cima do Valdo. A Argentina começa a abrir a caixa e mostrar as ferramentas. Lá vai Dunga para arriscar a cobrança. Pé direito, partiu, bateu forte. Dunga! Que surroco para o goleiro Pompidu. Soltou a bomba o Dunga! Isso é fera! Tiro de meta para a Argentina, você vai curtir o replay. Olha só onde ela passou. Olha lá! Por outro ângulo para você. A vontade do Dunga. A Polícia Federal indicia o investidor. Magi Narras. No crime do colarinho branco. Você vai ver todos os detalhes no Jornal da Globo. Logo depois de Brasil e Argentina. Aí o Brasil tocando. A balancada para Romário. Que lindo lance, Romário! Mais um, Romário! Abusou! Tem que fazer! Aqui o Romário corta a peito! Aí ele já pagou o ingresso dessas, sei lá, 70, 80 mil pessoas que estão no Maracanã. Olha o replay! Olha só o Romário! No peito! O primeiro! No chão! O segundo! O Brown não sabia o que fazer! Partiu o Romário, botou na frente! E o Brown conseguiu um toque para evitar um gol! Também bola na área da Argentina! Capricha o cruzamento! Ricardo vai brigar! Pompido sobe! É do goleiro argentino! Maradona fez o toque! Batista de novo Maradona! Aldair dá duro nele! Não faz a falta, mas toma o espaço de Maradona! Ele recebe de volta e o Aldair desiste! Vamos nos aproximando dos 29 neste segundo tempo! O Brasil vai vencendo 2 a 0! Olha o Canidio! Partiu! Mauro Galvão tenta tomar ele a frente! Pate na bola! Cede o escanteio, mas faz o corte! É só de onde pode sair perigo é do Canidio! Somente dele! O time da Argentina está batido! Está morto! Vai fazendo correr a bola! Passaram o tempo o time brasileiro! Enfiou para Renato! Vai na vontade pela direita! Sensina em cima dele! Girou Renato! Tenta o lance de linha de fundo! Abre espaço! Ainda Renato! Faz a finta! Vai para o chão! É falta porque o bandeira marcou! Renato fazia a fila ali pela direita! Foi para o chão! É falta! Olha o replay para você! Ele até que enfeitou, né? Caiu o alemão! Caprichou! Jogou o Aldaí! Subiu! Meteu a cabeça! Eu disse o Aldaí está na área! Ele meteu a cabeça, mas foi muito alta! Oitenta e nove! A Globo pega para valer! Brasil em cima da Argentina! É sempre bom vencer a Argentina! Dunga! Toca de lado! Bebeto! Mais atrás! Alemão! Para o gol o alemão! Capricha! Pega mal nela! Joga fora! Torcedor aplaude! Tudo é festa! Sexta-feira tem Brasil e Paraguai para você! E no domingo! Brasil e Uruguai! Está de bom tamanho para o Roto Cardelino terminar o jogo, hein? 2 a 0 Brasil! O Atro toma o caminho do centro! E o braço! Final de jogo! E o braço! 는지? Chega! E o ganha! É o braço! Então, vamos! Arqu